Coloque a mão no seu coração, faça desse louvor a tua oração, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja, a situação, o controle ainda está, na palma de suas mãos. Cante igreja. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Cante alto igreja. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida. Na vida, que o produto da livreira me dá. E todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Nas palmas assim, igreja, vem. Senhor meu Deus, ainda que tudo se levante contra nós, nós acreditamos que o Senhor é rei. E o Senhor pode todas as coisas, porque somos mais que vencedores do Senhor Jesus. Se clareis, igreja, ainda que a figueira não floresça, cante alto. Diga assim. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida. Que o produto da livreira habita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da livreira habita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Senhor, em nome de Jesus Estamos aqui, Pai, na Tua presença Dedicamos, Senhor, todo o nosso louvor Toda a nossa adoração ao Senhor Porque temos certeza De que o Senhor está à frente dessa batalha Ainda que a figueira não floresça Ainda que o inimigo se levante contra nós Nós cremos e entregamos tudo em Tuas mãos Então levante suas mãos, igreja E cante mais uma vez assim Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Mais alto, igreja Todavia me alegrarei Levante o mais alto que você puder e declare Todavia, todavia Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Levante suas mãos E dê uma salva de palmas pro Senhor Jesus Glória a Deus E dê uma salva de palmas pro Senhor Jesus Música